As comemorações pelos 111 anos de emancipação político-administrativa de Canoinhas começaram com uma exposição fotográfica. Apaixonadas por fotografia, mas principalmente por Canoinhas, as fotógrafas Carolina Carvalho e Fátima Santos estão expondo um pouco do seu trabalho. Eu tive essa disciplina na Faculdade de Artes e depois comecei a me interessar na escola, fotografando os alunos e mesmo fotografando as paisagens de Marcílio Dias, depois Canoinhas, eu acho que foi aí, foi na escola mesmo, fotografando os alunos, fazendo um trabalho com eles lá que me despertou esse amor pela fotografia. Quando eu comecei a trabalhar com pintura, a minha ideia era fotografar minhas pinturas para botar para venda. E aí então resolvi comprar uma câmera um pouquinho melhor para começar a fotografar e aprender a trabalhar com a câmera. E aí eu fui me apaixonando por esse trabalho e pelas imagens e foi assim que começou então o meu gosto pela fotografia. Esse evento também marcou a entrega de uma premiação para melhores fotos alusivas aos 111 anos de Canoinhas. Uma das fotos escolhidas foi da Jaqueline, que ela mesma vai descrever para a gente, né Jaqueline? Então essa foto foi tirada lá na balsa de Paula Pereira, eu nasci lá, me criei lá. Aí a gente estava um final de semana na casa do meu sogro, que mora lá, e levamos o meu filho para jogar pedrinha na água, né? Aí eu disse para o meu marido, vamos tirar uma foto, porque está muito bonito, né? E ficou essa foto maravilhosa. O museu, ele é aberto para artistas locais e regionais, para que eles possam expor as suas artes e para que a população, ela possa vir aqui e prestigiar, né? Num espaço que ele é aberto para que a arte, ela seja prestigiada. Nós temos um calendário até o final do ano fechado com diversos artistas que terão a oportunidade de expor aqui as suas artes. A exposição Encantos Canoinhas segue até o dia 5 de outubro, sempre das 9 da manhã até o meio-dia e das 2 até as 5 da tarde aqui no Museu Municipal de Canoinhas.